Música Amigos, amigos, como é bom ter amigos? Amigos, amigos, como é bom ter amigos? Amigos, seria muito triste sem amigos Que graça teria fazer tudo, tudo sozinho Que bom que a vida nos dá, meus grandes amigos Travessar, conversar, comemorar, fazer tudo juntinho Vem brincar comigo, vem ser meu amigo Quanto mais amigos, melhor Me dê a sua mão, abra o coração Existem amigos, mais chegados que o meu irmão Música